A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, virou assunto nas redes sociais neste final de semana. Depois de reclamadas condições do Palácio da Alvorada e de virar meme por ter dado azar ao Flamengo na disputa da Supercopa contra o Palmeiras, desta vez foi a sandália que chamou a atenção. Tudo indica que se trata de um modelo Hermès de 5 mil reais. Lula já criticou a classe média brasileira diversas vezes por ostentar um padrão de vida, abre aspas, acima do necessário, fecha aspas. Janja ainda não se pronunciou se o produto é original ou trata-se de uma réplica. Vamos relembrar um trechinho do vídeo do Lula. Nós temos uma classe média que é muito, ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, comprem um barco de 400 milhões de dólares e comprem um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe, o que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? E antes de passar aqui aos meus colegas para comentários, nós selecionamos alguns gastos de Lula nos últimos anos para relembrar aqui no programa. No ano passado, Lula e Janja alugaram uma mansão em Alto de Pinheiros, bairro nobre da cidade de São Paulo. Segundo a revista Veja, a casa é avaliada em 5 milhões de reais e o aluguel custava 20 mil e 500 reais por mês. Ainda, logo após o fim das eleições, Janja concedeu uma entrevista a um programa de televisão e escolheu a D de um look. A mulher do presidente optou por usar uma camisa de seda de manga longa à venda por 2.580 reais. Atualmente, Lula está hospedado numa suíte presidencial em um hotel de luxo no centro de Brasília desde o fim do ano passado. As diárias já somam mais de 220 mil reais. No site do hotel, a pesquisa por uma diária na suíte presidencial pode chegar a 4 mil reais. E assim a gente abre a nossa rodada de comentários e análises aqui no programa Oeste Sem Filtro. Quero dar uma boa noite, boas-vindas a Silvio Navarro. Confesso que eu li essa nota sobre a sandália e ostentação da Janja na coluna no ponto do site da Revista Oeste. Boa noite, Paula Leal. Boa noite, Mestre Augusto Nunes, meu irmão, querida e craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que nos faz companhia, que faz esse programa junto com a gente todas as tardes aqui na Revista Oeste. Quero antes registrar aqui o meu abraço ao pessoal da Rádio Estúdio 92 em Cascavel. Eu tive a oportunidade de conversar no Estúdio News hoje pela manhã. Conversei com o Sérgio, com o Gilson e com o Emerson Bittencourt. Muito bem recebido, muito obrigado. Que seja uma longa parceria e, sobretudo, boa noite para você que também agora nos ouve aí no Oeste do Paraná. Paula, veja só, socialismo para o vizinho é bom, né? A partir do momento em que estamos falando da nossa casa, não é bom. Esse é o pensamento do Lula, da Janja e de companhia. Isso me lembra quando ele foi eleito, o primeiro mandato dele, em 2002, que ele andava com ternos Ricardo Almeida. Então, o sindicalista que subiu a rampa do Palácio do Planalto andava com ternos de grife. Depois, Giorgio Armani. É fácil de encontrar todas essas reportagens. Quando descobriram a adega de vinhos que ele guardava na sua casa, depois no sítio que não era dele, em Atibaia, descobriram rótulos de 5, 10, 20, 30 mil reais. Além de charutos, além de uma vida ostentação, uma vida de luxo. Não sei comentar a sandália da Janja, muito menos o modelito, porque não é minha especialidade. Mas, ao que parece, há um visível deslumbre. E isso não tem absolutamente nada a ver com o discurso que ela faz da porta do Palácio do Alvorada para fora. Quando está dentro do Palácio do Alvorada, ela reclama que o sofá tem buraco, ela reclama das condições de mesa, um verdadeiro extreme makeover. Parece um programa de decoração da GNT ou do próprio Grupo Globo, onde ela deu essa entrevista para se queixar da mobília. Mas, do lado de fora, ela está aí, aparentemente, usando acessórios caríssimos. E o Lula, quando diz que a classe média ostenta, que não precisa ter duas televisões e por aí vai, mais uma vez fica claro que se trata de uma grande hipocrisia eleitoral que dura só alguns meses. Depois que o resultado está consolidado e que ele assume a presidência da República, veste a faixa de presidente, tudo isso acaba. E pode esperar que virão jatinhos a partir de agora, virão viagens para destinos internacionais. Vamos ver quem vai pagar tudo isso. A Janja deu o golpe do baú, né? Ela era da classe média, quando era funcionária pública que não trabalhava em Itaipu, ficava em Curitiba. Aí conheceu, se aproximou do noivo na cadeia e acabou casando com um homem que é rico e que critica os hábitos da classe média em que ele se situa cinicamente. Vocês acham que o Lula tem mais de uma televisão desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Para mim, um dos maiores, um dos melhores atos do espetáculo do cinismo que ele protagoniza é essa história da televisão. Imagina, o resto é até menos. Ele se declarar sem teto, morando, quando ele está na suíte presidencial de um hotel de luxo, paga por nós. Todas essas contas que a Paula mencionou são pagas pelos pagadores de impostos. E o Lula fica tudo de um amigo dele. Passou 111 fins de semana no sítio em Antibai, mas é de um amigo dele. Tem um outro sítio, lá perto de São Bernardo, tudo é de amigo dele. Que tem um nome, não me lembro o nome desse sítio, é mais modesto. E agora ele não frequenta, acabou com a vida rural. Porque não dava mais para explicar o que levou o Lula a ser proprietário do sítio, que é do amigo dele, como lembrou o Silvio. Agora, é o deslumbramento da ascensão social de quem teve o noivo na cadeia. Lá o Lula, evidentemente, não andava de paletó. Agora, o Lula se trai como um tremendo oportunista que subiu na vida. Sabemos como, porque ninguém enriquece como um político honesto, ninguém. Com um salário, ninguém enriquece. Agora, o Lula, ele se trai quando ele dá exemplos. Tem um iate, para que ter dois? Dois para emprestar para um amigo como o Lula. É assim que faziam os diretores da Odebrecht, por exemplo. Para que ter mais de um jatinho? Para emprestar para o presidente que arruma a obra no exterior. Então, ele vai extraindo por aí. Agora, esse é uma pequena, parece um pequeno exemplo, né? E é uma denúncia que escancara a mentira, a farsa, porque eles vivem, aí como vivem os ricos, os mais ricos do país, e ele faz de conta que é da classe média bem comportada, porque a Marilena Schaui odeia a classe média convencional, quando ele está usando um disfarce. Um disfarce. Isso, o novo rico, é o pior tipo de classe média aí que acende, né? O deslumbrado. E podem esperar, é daí para cima ou para baixo, né? Começou com a sandália. O deslumbrado.